Além de vozes de personagens desanimados, existem também alguns personagens de filmes, não lembro tantos, mas existe um especial que eu gosto de imitar, que era do filme Poster Gaster. Tem mais de uns 25 anos esses filmes, mas quem tem de 30 anos para trás vai lembrar muito bem dessa cena. Quando a menina Querolém, ela entrava pela televisão, então vinha uma senhora Anã e começava a chamar ela. Querolém, venha para a luz, Querolém. E Querolém lá dentro da televisão gritando, eu estou com medo, eu não consigo. Venha Querolém para a luz, siga a luz, Querolém. Eu não consigo, eu estou com medo, por favor me salvem. Então era assim.